Rock de Golem na tela e nesse vídeo eu vou apresentar pra vocês o que ele tem de interessante, como é que ele funciona, ele vale a pena ou não, suas vantagens, suas desvantagens pra você ter o Rock de Golem na sua conta. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Nensan, que seja a Waker, então bora lá dar uma conferida no Rock de Golem. Primeiro, ele no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele só está disponível para eventos, ele veio nesse evento aqui, eu demorei 4 dias juntando pedrinhas para pegar o Rock de Golem de forma free to play aqui. Na conta, beleza? Eu acredito que futuramente ele possa aparecer aqui no emporio de gemas, no baú de 9 gemas, isso quando o Fledges começar a virar free to play, ele pode aparecer aqui. E se ele pegar a mesma vibe dos demais 5 aqui, que são eventos da troca limitada no momento, eles poderão sair também nas invocações. Então, talvez nos futuros vídeos de invocações que eu trazer aqui para o canal, possa aparecer cópias do Rock de Golem também aí, tá? E como hoje também é o dia do PVP Melee, eu vou deixar nos cards a minha gameplay do PVP Melee e também dar um lembrete aí de vocês pegarem os dois bilhetes, caso vocês ainda não pegaram, né? E lembrar que segunda-feira talvez dá para pegar também. Beleza, dados os recados aí, né? O PVP Melee está em ação. Vamos falar aqui um pouquinho do Rock de Golem. Inicialmente, a casa dele é uma casa bem ruim, então, nossa, você quer pegar aí os personagens por causa das casas? Cara, não tem ninguém que valha a pena a casa dele, né? Só tier 4, para esse equipável fácil aqui da casa do Rock de Golem. Então, se você não tem ele no momento que eu estou gravando esse vídeo e não tem mais evento dele, isso daqui você não vai sentir falta. E também nem de vínculo, se eu não me engano, ninguém tem vínculo com personagens que já lançou, mas para aparecer vínculo com o Rock de Golem, acredito que somente os futuros espectros poderá ter vínculo com o Rock de Golem. Mas, no momento, nem o palha para essas estrelas seria prioridade na conta, né? Então, se você tem outros personagens aí que você está mais interessado em investir, com certeza ele não será um dos tops. Nossa, eu preciso deixar ele urgente igual a um Iori divino, que tem vínculo, se eu não me engano, com todos os divinos, né? Tornando ele bem interessante ter essas estrelas mesmo que você não invista nele, fechou? Eu vou passar essa parte aí que essa coisa não vai sentir falta, que é uma desvantagem do Rock de Golem, mas vou falar mais desvantagens à frente ainda no Rock de Golem. Que vínculo poderá ser vantagem futuramente caso tenha aí alguém vinculado a ele que seja meta? Agora, vamos falar dos cinco motivos para você investir aí no Rock de Golem. Quais são as suas vantagens? Primeiro, é os seus status. Ele tem os status de personagens SS, né, galera? Tirando o dano aí, ele tem uma sobrevivência muito boa, né? Um PV de 16k, defesas aí de quase 600, quase 500. Então, são defesas bem interessantes, tem uma velocidade mediana e para um controle não é tão interessante, né? Controle é bom ser rápido, né? Mas ele não é de todo mal assim, né? Dá para você ficar na frente de vários outros personagens se você cosmar ele com speed também. Agora, o motivo número dois para você ter o Rock de Golem é classe A. Você não gasta livros azuis para investir nele. Então, ah, eu quero controle, quero campo divino, quero minus, quero check de vídeo. Você vai ter que gastar livros azuis ou troca de gemas limitada. Então, isso aí já deixa o personagem um pouquinho mais caro, Rock de Golem não. Depois que você pegou ele, você vai pegar algumas cópias dele. Você vai deixar ele em algum momento, tudo cinco, sem gastar livros azuis e dá para brincar com ele. E seria isso daí, né? Inclusive, quando o meu tiver com o Zepeskill aí, eu pretendo trazer aí o gameplay dele no canal para vocês, beleza? E agora vamos falar do terceiro motivo para investir no Rock de Golem, que é Maldição. A Maldição é o seu principal debuff. Ele aplica tanto no seu ataque básico quanto no seu segundo ataque, Bombardeio de Pedras Rolantes. Embora o Bombardeio, ele acerta três alvos, ele só consegue aplicar a Maldição em um, tá? E como que funciona essa Maldição? Essa Maldição, ele faz assim, cada vez que um alvo afetado por Maldição, que você selecionou com seus dois ataques ativos, ele tem 40% de chance de passar a Maldição para seus aliados laterais. Igual é a vibe do Osterio Divino para proteger, tá? Então, você colocar a Maldição no quarto, quando o quarto jogar, ele passa a Maldição para o terceiro e quinto. Aí já vai o quinto jogar depois do quarto. O quinto vai passar novamente mais uma Maldição para o quarto e passar para o sexto. O sexto passará para o quinto novamente e passará para ninguém depois que não existe o sétimo aqui. E vai espalhando para o time inteiro do adversário. Isso aí é bem legal. Também é muito interessante você passar principalmente em personagens que vai jogar depois do Rock de Golem para espalhar para todo mundo que vai jogar depois dele. ou você coloca em alguém que está no início da fila. Porque aí o cara que está no início da fila sai espalhando para todo mundo aí. Conforme as estratégias que você vai querer utilizar para atordoar a partir da rodada 2, beleza? E também ele atordoa quem está amaldiçoado, tá? Que vem aí da potência da Rocha. Quando a Rocha ataca um alvo afetado pela Maldição, ele tem 10% mais o número de acúmulos que vai acumulando, né? Até entrar no máximo 5, 10% mais acerto de status. E também, como ele acerta 3 alvos com sua skill 2, acaba que ele pode atordoar até 3 alvos também. Isso aí já é bem interessante no Rock de Golem. Que acaba que ele vai se tornar um personagem de múltiplos controles. Ao invés de ser igual ao Yoga Divino, fica controlando 1, o Minus fica controlando 1. Ele pode controlar de 0 a 3, né? Que se ele errar 3, ele controla 0, né? Mas ele pode citar até 3. Lembrando que como vai espalhando, né? A maldição dele, acaba que fica geral aí com 5 selos. Aumentando bastante aí a chance dele aplicar a quantidade de acerto de status para atordoar todo mundo, né? Agora nós vamos para o quarto motivo para investir no Rock de Golem, que é acerta alvos invisíveis. Porque temos aí o Cano, o Miro, o Alône, embora o Alône purifica, né? Nós vamos colocar aí o Cano, por exemplo, né? Então você tem lá o inimigo, o Cano joga e depois a Juni joga. Você pode acertar essas rochas aqui no inimigo e ele vai espalhar, né? Para todo mundo, inclusive o Cano. Então se o Miro Divino, o Cano tiver com a maldição, é só você acertar quem está na lateral dele. Ele poderá acertar o invisível e atordoar o alvo invisível. Isso aí é bem interessante também. E para fechar, o quinto motivo para você investir no Rock de Golem é debuff. Então a gente sabe que o Albafica vai chegar aí para se tornar, trazendo a um meta de debuff, mas ele pode complementar tanto o meta de debuff. Temos aí também o Doku Divino, que é um debuff também atualmente no meta. Mas no caso, ele consegue aplicar aqui, quem está amaldiçoado ganha 2% de redução de ataque por duas rodadas. E como o Alba pode ter até 5%, então ele pode debuffar até 10%. Porém, aqui não fica claro que o Alba Zanuxa perde 2% por duas rodadas de ação. Mas eu acho que depois que você aplica o C no inimigo, só aplica esse debuff uma vez, tá? A menos que purifique novamente. Porque já que tem esse limite de duas rodadas, pode ser purificado. Então pode ser purificado por um araia chique, aí ele aplica novamente e aí apaga, como fala? Começa o debuff novamente. Mas o selo dele fica até o 5%, não zero, não some por duas rodadas. Então aqui, vou usar isso com o 2 dele e não vai aplicar o selo em todo mundo, tá vendo? Esse aqui é o símbolo da maldição, aqui ele tá de elfo de sangue, tá? Pra potencializar o dano dele aqui. Então você aplica um aqui, apliquei um ali, tá vendo? Apliquei os selos. Aí a gente vai ter que contar com 40%. E aí vai passando de um pro outro, aqui vocês vão reparar. Olha lá, ele vai passar aqui, só que aqui não dá pra saber quem que tá na lateral dele, que aqui é bem tosco, né? Aqui não passou pra ele, que jogou depois, né? Infelizmente. Vamos aumentar aqui a velocidade. Aqui, ó, ele aplicou, então ele passou pra esse daqui, ó, tá vendo? Que ele passou pra esse. Esse aqui não tinha. Então fica nisso. Agora, se muitos ali já tem o selo, eu já posso tentar dar esse ataque e atordoar mais de um. Tá vendo? Atordoei 3. Roubadíssimo isso, cara. Roubadíssimo isso. Lembrando que a seta aqui, é... Olha, atordoei todo mundo. Só esse aqui que não, né? Aqui fica confuso, porque vocês viram, o primeiro joga no meio, o segundo joga no canto. Então, nada a ver isso daqui. Obviamente, esse daqui ali é muito mais fácil, que a galera parece que não tem resistência de status. Mas aqui nos duários sagrados, geral, tem resistência de status, né? Então, nos duários galácticos, eu acho que vai ser melhor pra gente não cosmar a galera de resistência de status nos galácticos. Mas tem aí a Saori pra dar um bônus, né? E aí, quem que a gente vai enfrentar? Uma Saori, um cara com jami, não há nada a ver com o time que a gente vai enfrentar. O cara vai tentar vencer a gente de mu sem june. A Saori, eu não sei se ela atordoa, agora eu fico com uma dúvida. Mas ela aceita a maldição, né? Então, ela pode espalhar a maldição pra todo mundo. Claro, se o Thiago jogar também, né? Porque o mu, ele tem muitas jogadas, inclusive, né? E o gerenciamento de energia dele também tá bem ruim, pra falar a verdade. Agora que deu número 30, como assim? O cara demorou já dois minutos pra pensar, ainda vai dar mais 30 segundos pra ele, velho. Jogo ladrão. Tá, vamos deixar ele vencer aqui, porque... É, aqui, né? A gente só tá enfrentando galera de nível top, como vocês podem ver. Outro que vai jogar no alto? Fala sério. Só tá diminuindo o level dos galera aqui, velho. Tá diminuindo o level. Aí, vendo aqui o time do Canelo, lembrei, né? Dos desvantagens do Rock de Golem, né? Aí, o que acontece? A gente vence, mas que inferno, velho. Só quero jogar, velho. Fala sério. Falando aqui das desvantagens do Rock de Golem, eu percebi que a Pandora, né? A Pandora pode ser alguém que pode incomodar a ele, por causa dos debuffs. Eu não sei se aquele debuff, a comandante Pandora, não, a Pandora Curandeira, vai ficar curando, vai reverter. Eu acredito que não. Mas, como ele atordou, tem aquele lance, né? Toda vez que alguém sai do atordoamento, se a Pandora não estiver atordoada, ela vai curar, né? Ela pode ser um pouquinho chata, mas ela é top meta, né? Então, quem se importa? Outro detalhe também, é que ele é muito lento. É muito lento. Embora eu tô usando o Luna aqui, né? Pra espalhar mais o... Fala a maldição dele. Mas eu achei ele bem lento mesmo, dependendo aí da fila, se a galera jogar muito na frente dele, né? Se não consegue espalhar as paradinhas direito. Então, é um pouquinho chato isso referente a ele. Pelo menos o Yaxe tá jogando aqui, né? Que eleva... Tá com um time melhorzinho. Todo mundo joga na frente. Todo mundo joga de Mu aqui nos do Aro Sagrado agora. Tem muito tempo que eu não joga os do Aro Sagrado, né? É que se não que eu não jogo muito tempo. Às vezes eu jogo duas vezes por mês pra fazer vídeo ou testar alguma coisa. Então, vamos aqui... A Pandora. Vamos aqui a Juni. Por que que ele se importa com o Kiki também, né? Então, vamos aqui pra aumentar o dano. Ai, nossa, que viagem. É, parece que era o Dooku. Essa Aro, aí a gente vai facilitar um pouquinho pro inimigo que nem dano ele tem. Quer dizer, tem o Mu ali, né? Ó, então aqui, ó. Não passou pro Kiki porque não tinha ninguém. Agora que ela vai começar a espalhar, ó. A Juni espalhou, espalhou ali pro... Tá demais pra ver o selo, mas aqui, ó. Tá dando pra ver aqui o selo. Ele vai espalhar ali pro Mu. Aliás, espalhou pro Mu, beleza. Lembrando que tem a probabilidade de espalhar. De 40%, né? Talvez possa não espalhar aí da Zipa, né? E aqui a gente não pegou ninguém de múltiplas vezes, né? Ó, espalhou ali pro Odisseu. Beleza, tá? Todo mundo já tá com a Maldição aqui. Não dá, dois ataques aqui com um golem. Então, aqui nesse Mu, né? Acertei o Mu e acertei o Cano. In-bi-V, que eu mostrei pra vocês. E aqui eu vou dar mais maldição. Tá vendo, ó. Que o Odisseu está com uma maldição. Vou atacar ele aqui de novo, ó. Ele ficou com duas maldições. Cara, espalhei quatro. A rodada dois. Eu falava que ele é lento pra caramba, né, galera? É bom esperar o inimigo desistir aqui, né? É, a Pandora não curou, não, né? Mas enfim. Nossa, foi muito roubado isso aí que eu fiz, velho. Assim, deu uma animada de jogar com ele. Lembrando que eu estou aqui com a Luna, né? Então, a Luna agilizou bastante. Não é uma coisa que... Aí, ó. Ela tá curando, tá vendo? Quanto que tá saindo do Tornado do Amém? Vamos ver se a Pandora vai aparecer aí também na época do... Olha só, véi. Tunei três, véi. Tunei quatro. Tunei quatro. É absurdo Tsunaka. Agora vamos esperar assim, ó. O Rock de gole, ele neutraliza. Ah, véi, mas... Já vai começar a curar ali. Verou lenda, beleza. Verou lenda. É, aqui a gente vai vencer, né, véi? Eu acho que a gente vai vencer. E por isso, já vou até começando a me despedir por aqui. É, fala aí o que você achou do Rock de gole. Você ficou hypado com ele ou não. Essa gameplay aqui foi muito da hora. Mas não é a realidade, tá? Não é sempre que isso vai acontecer. E... A Pandora também. Não é sempre que ela vai aparecer. Na verdade, nem aparece. Desce. Que loucura. Já curou, né, o infeliz. Só vamos dar duplo turno aqui, ó. A LUNA é boa por isso, com variedade Falta só stunar a galera Por que ela está curando? O inimigo não vai vencer não, acho que o Mudeiro até parou de brilhar É só a gente parar de stunar Simples assim A Pandora está curando alguma coisa que eu acho que deve ser o debuff dele Não sei o que a Pandora está curando Por que não fica claro quais são os debuffs do inimigo Não dá para selecionar Eu não sei se vai ser bug Vou colocar o Orfeu aqui Vamos ver se a gente elimina a Pandora aqui Nossa, Kill do Orfeu Kill do Orfeu, nem sabia o que ele fazia isso O secretão, Tarifun Top, Top, cara Aqui, logicamente, pegou uma situação de desistir Mas vai treinando o Rock de Golem do Ero Sagrado Se você tiver conseguido pegar ele Como já disse Ele é um personagem que Não tem vínculo bacana Não tem casa bacana atualmente Então É só mesmo pra brincar mesmo Não acho que ele vai semelhar com Camus Divino Por exemplo E quando eu tiver um Zephy dele legal Caga aí ele nos duelos Galácticos aí, beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui Para mais vídeos que estão ligados Vai ter o do PVP M.L.I. Que eu citei pra você E se vocês gostam de personagens off meta Eu vou deixar meus dois últimos PVP De cortes da live Aqui no canal que eu postei Uma é da Maiura de Pavão E aí? Quem upou a Maiura de Pavão? Quem já tentou vencer com a Maiura de Pavão? Eu fiz uma live tentando vencer com ela Então eu vou deixar esse vídeo nos caras também E o Borboletão Borboletão vocês uparam ele? Vocês despertaram ele? Vocês estão usando ele bem ou não? Eu achei um pouquinho estranho E por isso eu vou deixar esses dois vídeos nos caras também Pra caso vocês queiram mais vídeos hoje Nesse sabadão, beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui Para mais vídeos que estão ligados Vou deixar também a checklist Aí nos caras dos melhores personagens Que tem aí um mês Meus amigos atualizados Eu pretendo atualizar em breve aí pra vocês Pense aí nos caras Valeu e fui! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?